E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer Car, é isso aí. Galera, como vocês podem ver, o bebão acabou de nos ligar, né? Ele está encrencado, ninguém quis ajudar o cara lá. Eita, liga essa luz aqui, tia, onde é que liga essa luz? Cadê a luz? Aê. Ele está encrencado lá, ninguém quis ajudar o cara, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar essa força para o maluco. Mas antes, toma um leite aí para matar um pouco da fome. Isso aí. Come um bagulhinho aí, fechou. É, isso aqui não vai fora aqui não, né? Vamos botar isso aqui lá fora. Vamos sujar nada aqui. Ih, será que está queimado o meu bagulho aqui? Cadê o disjuntor? Ah, não está queimado nada. Está aí apagado. Beleza. Então, vamos aproveitar, vamos levar essas compras já no carro, deixar essas compras no carro. Aí. E vamos lá ajudar o nosso amigo Bebão, né? Aqui. Ah, galera, mais uma coisa. Já que a gente vai aproveitar e vai lá, vamos aproveitar e fazer a encomenda nova, né? Olha aqui que belezinha. É caro. É bem caro, mano. Mas já vou encomendar. Está aqui. Isso aí. Cara, vou deixar essa encomenda. Cadê a luz? Acende a luz aí. Não tem luz? Não brinca. Nosso carro está sem bateria. Ah, que coisa. E cadê a maleta? Está aqui a maleta. Não acredito que o nosso carro está sem bateria, galera. O que será que aconteceu? Ah, eu não lembrava que aqui estava sem bateria. Beleza, né? A gente resolve. A gente dá um jeito. Vamos ver qual é a numeração da chave. Eu não lembro a chave de cabeça. E a numeração da chave é 8. É isso mesmo? Chave 8. Ih, chave 6, chave 10. Agora já não sei mais nada. Não, deve ser a 8. O que aconteceu? Que barulho maluco foi esse? Chavezinha 8. É a 8 mesmo? É a 8. Boa, beleza. Pronto. Bateria removida. Sai a bateria ruim. Vamos deixar ela na carga aqui. E vamos pegar essa outra aqui. Cara, eu não acredito que a gente... Ficou sem bateria no carro. Aí, de boa. Pega o parafuso aí. Essa bateria tem que estar carregada, né? Não pode estar bateria ruim, não. Vamos ver. Ah! Eita, motor de arranque. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Funcionando isso aí. E agora cadê meu envelope? Opa, envelope. Deixa o envelopezinho aqui. Cara, eu vou botar o envelope... Aqui, ó, guardadinho. Tá. O envelope tá guardado. Vamos fechar a nossa porta aqui, né? E como de sempre, nunca saio sem a maleta. Nunca. Sair sem a maleta é pedir pra se ferrar. Eu vou sem capô mesmo. Se capô que refrigera melhor o nosso motor. Nosso carro tá regulado, tá? Eu já fiz a regulagem dele. Mas se vocês quiserem, eu faço o regulagem de novo aqui só pra mostrar. Não tem problema, não. Agora ele vai parecer que tá desregulado porque tá frio. Mas ele tá bem reguladinho, tá, manos? É isso aí, galera. Bora buscar o bebão. Se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vai deixando aquela inscrição marota aí, beleza? Preciso muito apoio das inscrições de vocês, fechou? Vai deixando aquele likezão aí. Preciso muito do apoio de vocês também. Tá? O like é muito importante aí pra mim. Fechou? E vai acionando o sininho de notificações aí. Que o sininho de notificações é importante, manos. Tá? Vídeos novos de segunda a sexta-feira. Fechou? E galera, assistam o vídeo até o final, beleza? Que assisti... Ai? Que assistindo o vídeo até o final, vocês ajudam muito. Beleza? Vambora lá, manos. Lembrando, tá? Eu não paro mais pra polícia. Tá louco? Dos últimos meses que eu parei pra polícia, eu só me ferrei. Não quero mais nem saber de parar pra polícia. Esquece. Polícia agora pode vir atrás de mim se quiser. Que eu não paro mais. Tá louco. Polícia só me ferra aí. Não é porque eu ando em alta velocidade que eu mereço ganhar multa, né? É, vocês não ouviram isso. Vambora. Ah! Que isso, velho? Nossa! Já era o nosso carro. Cara, passou um alço na minha frente. E agora? Nossa, nosso carro deve estar todo demolido. Eu não consigo enxergar direito agora, mas ele deve estar todo ferrado. Bah! A sorte que o cinto não me deixou morrer. Quer dizer, sorte entre aspas, né? E agora, velho? Não enxergo nada. Minha nossa, eu atropelei um alço de noite. Galera, esperei até ficar bem claro. E esse foi o resultado. Atropelamos um alce. E o nosso carro está completamente amassado. Pelo menos não estourou nosso vidro. Nossa senhora. Perdemos o nosso... Não, não perdemos o nosso para-choque. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que peça é essa que está aqui. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aí o para-choque dianteiro. Caramba, é que foi parar o alce, velho. E caramba, a gente voou muito longe. Bom, coitado do bebão. Infelizmente, eu não consegui ir lá buscar ele. Ele já deve ter ido até para casa. Bah! Será que voou minha caixinha de ferramenta? Só que faltava ter voado minha caixinha de ferramenta. É, agora... Nós estamos lascados. Eita! Agora nós estamos lascados. Eu ia fazer aquela compra. Aquela... Encomenda para a gente. Mas eu acho que agora o mais importante é desamassar o carro. Bom, a nossa cartinha está aqui. Pelo menos já é um bom começo. Ah, a nossa caixa de ferramenta está aqui. Então a gente pode... Prender o nosso para-choque de volta. E qual é o parafuso do para-choque? Ah, o parafuso do para-choque. Ae, prendeu. Nossa, eu já estava com ela na mão, né? Não sei, essa daqui? É. Tá. Ainda bem que eu já estava com ela na mão. Cadê? Fecha aí. Fecha aí. Vamos colocar aqui para dentro de novo. Nossa senhora. Será que o carro vai funcionar normal? Ih. Ai, ai, ai. Vamos, cara. Nosso carro acho que não vai funcionar. Não tenho certeza não, hein? Vamos botar no modo de direção. Tá. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ele está em quinta. Ae. Ai, não acredito. Eu perdi o escapamento do carro. Para aí, para aí que eu vou ter que achar o escapamento. Eu vou ter que dar um jeito de achar o escapamento. E pior que eu não perdi só a parte de trás. Eu perdi todo o escapamento, pelo visto. Ah, mentira que eu estou tolado. Não. Além de eu estar ferrado, eu estou tolado. Vamos desatola, cara. Putz, eu estou... Opa. Consegui. É, eu desatolei, né? Mas apaguei o carro. Maluco do céu. Agora eu não sei de que direção eu estava vindo. Estou todo perdido, na real. Opa. Meu escapamento ali. Cara, onde é que foi parar o meu escapamento? Bom, o carro está andando bem, hein? Ah, mas está todo torto. O volante dele entortou. Caraca, velho. Eu não sei onde foi parar o escapamento do carro. Eu, na real, não sei nem para que lado eu estava indo, mano. Eu me perdi por completo agora. Cara, eu voei muito longe. Eu saí capotando todo aquele lado ali. Então, o escapamento deve estar daquele lado, né? Vou voltar para procurar. Caraca, cadê o Walsy, velho? O Walsy tinha que estar aqui em algum lugar morto. Nossa, quase o ônibus me pegou. Nossa senhora, mais um pouquinho eu morro para o ônibus agora. Eu não sei desde que parte eu saí capotando. Eu não sei se eu cruzei a pista. Pô, tinha que ter acontecido logo de noite. Putz, mano. Eu não sei onde foi parar mesmo. Meu escapamento não está aqui. Cara, que azar, hein? Bom, eu não sei para que lado eu estava indo. Eu vou lá para frente. Ver o que eu consigo lá para frente. É, galera. Ali, achei. Deixa eu sair daqui antes que alguém, ó. Venha e me dê no meio da traseira. Aqui está de bom. É, na verdade. Deixa eu tirar o carro daqui mesmo. Que, né? Alguém vai vir e vai me acertar. Tá, o carro apagou. Eu vou deixar ele apagado mesmo. E vamos pegar o nosso escapamento. O escapamento parou no meio da pista. Está aqui o meu cano. Cara, de novo eu atravessei isso aqui sem olhar. Em uma hora eu vou me matar. E agora cadê o resto do escape? Era isso daqui que eu tinha visto. Será que eu vi a faixa ou não vi o escape? Ali. Ih, meu outro para-choque. Nossa senhora. Cadê a placa? Perdi a placa. Ou a placa entrou, né? No carro, sei lá. Ai, o bagulho traseiro aqui, ó. Cara, já vou até prender. É, rapaziada. Era para ter sido uma coisa e foi outra, né? Quem é que ia achar que um alce ia se atravessar na frente? Não tem condições. Caraca, não consigo nem encaixar o para-choque. Acho que esse amassou de vez. Tá bom, vamos pegar o escapamento. Vamos seguir caminho com o carro todo torto e ferrado. E onde é que está aqui? Ai, droga. Estou no meio da estrada aqui. Não estou nem olhando para o lado. Vambora, vambora. Só não quero morrer. Cara, foi esse o dinheiro, né, velho? Ah, o dinheiro que eu tinha juntado para fazer a customização. Agora, vai ter que ser usado para desamassar o carro. E bota a desamassar isso, né? Deu ruim total. Ah, é. Apesar não vai na embreagem, né? Para ligar, porque senão não rola. Bom, pelo menos eu achei todas as peças do carro. Já é um começo. E o nosso motor ainda continua forte. Vambora. Carro torto. Cidade nos espera. Não sei porque eu estou indo para a cidade, mas ok. E se a polícia é viela, que bote contra. Porque eu que não vou parar, não. Olha o doido aí, ó. Nossa, mas o barulho está horrível. Ih, o carro não está desenvolvendo também. Acho que o nosso carro foi para o brejo. Caraca, meu. O que deu na cabeça de alguém para botar um alco e se atravessando na frente do carro? Ué, o que aconteceu? De novo? Ih, agora eu não sei o que aconteceu não, hein? A gente estava andando e o carro simplesmente... Saiu da pista. Nossa. Essa foi novidade para mim. Alguma coisa eu deixei cair, se é certo. Ou não. Cara, do nada. Será que quebrou a suspensão do carro? Ah, muito estranho. Deixa eu ver se as coisas estão aqui dentro. A carta. Deixa eu botar a carta aqui. Para mim não perder ela. Aí. Tá. Meu cano está aqui. Meu para-choque. Meu outro cano está ali. Deixa eu ver se eu estou com um para-choque colocado aqui na frente. Tá, o para-choque dianteiro está aqui. Tá, não. Ele está tudo aqui, então. Mas eu não entendi, velho. Por que será que o carro fez isso? Do nada, tá ligado? Do nada, do nada. Não, deixa eu ajeitar melhor. Aqui ficou horrível a direção ali, né? Aqui. Do nada, velho. O carro resolveu sair da estrada. Eu vou dar uma olhada na câmera de fora. Porque eu acho que quebrou uma suspensão. Aí, entrei. Sem nem olhar. Deixa eu ver. Não, aqui está parecendo de boa a suspensão. E aqui também. Ah, não parece que quebrou a suspensão do carro nem nada. Ah, não entendi o que aconteceu, então, mano. Ah, eu vou voltar aí para casa. É, velho. Não conseguimos chegar na cidade. O bebão é que me perdoe. Já estou ficando com muita sede. O estresse já está lá em cima também. Ah, a coisa está feia. Preciso ganhar grana de novo. E eu vou dizer para vocês. Próximo episódio. Vamos ter que ralar, velho. Vamos ter que ralar. Ralar para não se ferrar. Porque aqui vai uma grana Federation já. Porque antes de pegar o meu novo carburador de corrida, eu vou ter que desentortar o carro, velho. Não adianta andar com um carro turbinado, com o carburador de corrida, todo torto. O volante está assim, ó. O carro está todo ferrado. Vai, eu estava com um carro novo, mano. Novo, novo, novo. É um azar, né? Galera, chegando aqui na nossa casa. Mas, infelizmente, não deu para fazer o que a gente queria. Que era ajudar o nosso amigo lá. Porque a gente se acidentou. Legal. Ó, estou nos ligando já de novo. Vamos aproveitar. E vamos ver qual é que é a da ligação. Ah, mentira que já pararam de me ligar. Pô, mas está difícil, hein? Nossa senhora, o carro está todo detonado. Está bonito, hein? Todo ferrado. Está bom. Cadê meu para-choque? Ah, está aqui na frente. A carta caiu de novo. Vou tirar essa carta aqui para eu não perder. Vou deixar ela aqui em cima do sofá. É, manos. Não rolou o que a gente queria fazer, que era simplesmente ajudar o nosso parceiro lá. Infelizmente, não deu. Né? Fazer o que acontece. Mas vou te dizer que foi uma experiência diferente atropelar um alce. Bem diferente. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão aí. Se inscreva no canal, preciso do apoio da força de vocês, beleza? Assine o sininho de notificações. E valeu. E até o próximo vídeo.